Fala rapaziada, bem-vindos ao canal do BITBURIÇOCA E olha nós por cá, ó Ó, óculosinho, sol, ó Ó, só o ouro Empresas pedem, ó, pra você ter os EPI, ó E é só isso aí, ó Hoje tô aqui em Amparo Tão carregando ali pro lado de Marau, Rio Grande do Sul Que nós é doido mesmo E vou tá mostrando como é que é o enlonamento Já que é umas caixinhas bem frágil, dá 5 mil quilo cargão aí Nessa caixinha é bem frágil Então é importante a gente sempre ter umas cantoneiras E pra que que serve a cantoneira, Bastião? Cês vão ver aí, ó Poser Rapaziada, vai carregar a caixaria Corta Põe cantoneira, ó Cantoneirinha, pra não amassar as caixas, ó Só o ouro, né irmão? Põe cantoneira pra não amassar as caixas? É É, não amassa, não é não? Eu não entendi o que ele falou Viu lá? Isso aí, tamo aqui em Amparo hoje Hoje é um dia qualquer aí, ó Tamo aqui na Caspe Carregando o trem Só o ouro Os caras já abriram a lona pra mim, ó A pena não é dar pra filmar, ó Amarrando, porque os caras só abrem a lona Porque a gente amarra, mas eles abriram a lona Deixaram no jeito que ela só amarrar e já era Firmar, boa é assim Disponibiliza os caras pra ajudar nós, né não, irmão? Aí, ó Fazendo maial, amarrando a lona Primeiro na frente Vai passar um rondante, não vai? Vai Ó, isso aqui é Fazendo a frente do caminhão, ó Segurar a lona pra não ficar batendo A rondante tem essa corda aqui, ó Vai passar na lateral pra segurar a lona Pra não ficar batendo Ó, os moleques tão incríveis Os caras tudo, gente boa Aqui vai ter que morrer na Coca-Cola Depois pros moleques, né? Ó, vocês não cobram a Coca aqui É ruim, é ruim? É ruim do lugar que não gostar de pedir Coca, né? Ó, fez um rondante da Lada, atrás Vai voltar lá na frente agora com o outro rondante, ó Colocar a lateral e depois só vem começar amarrando Simples assim Passou o rondante Aqui, ó Agora vem amarrando na ripa ali, ó Depois passam as cintinhas Já era Arruma certinha a lona aqui assim Pra ficar na altura da ripa aqui Pra dar um acabamentinho Já não agarra mais Depois só viajar de boa Então, depois do caminhão todo amarrado, ó Só vem colocar umas cintas aqui, ó Com catraca, nos ganchinhos Pra ficar conforme a lei Tudo de bom Ó, do bichão O que você costuma carregar? Meu amigo O que bateu e deu certo no freto O que nós acertar no mínimo múltiplo comum Que seja bom pra mim e pro cara Eu carrego é tudo Até esterco O que for eu carrego Tem pouca não Mas tem que ser coisa boa, né, macho? Coisa ruim E aí complica, né? Estamos saindo aqui, ó Acelerando Tem um paro Agora quero ver se eu saio de um dia aí Pego a ianguera Reis Bittencourt E a boca vai parar lá no Marau, lá Aí eu filmo mais Não vou filmar viajada aí, beleza? Valeu! Ah, me credo, bastiu Esse é hora, bastiu De tá torando as madrugadas Nem que volta o cheque Aí, rapaziada Cheguei aqui em Marau, Rio Grande do Sul Pra descarregar os Material de incubatório Acho que é Isso aqui é uma máquina Que ela vai molhar todo o caminhão Geralmente é onde vai carregar o ovo Tem esse negócio Ele vai ligar, quer ver? Não ligou ainda Vamos ver como é que funciona Ó, ligou, ó A gente vai passando devagarzinho Molha todo o caminhão Se tiver bactéria, alguma coisa E já elimina Isso aqui é um Vigilância sanitária Acho que exige, sei lá Aí o caminhão Do jeito que saiu lá Chegou aqui Pensa o cara que sofreu essa noite Foi eu, hein? Fiscal queria até saber Desenlonou a parte de trás do caminhão Fiscal embaçado, hein? Algum probleminha na nota ali Segurou na madrugada Graças a Deus Deu chegar de boa Ó, foi o enlonamento, ó Do jeito que saiu lá Tá aqui, ó Esse aqui, ó Amarrei bem longe, ó Pouca corda Tinha que ter dois bolos de corda Tinha que comprar mais um Aí, ó Lona, corda, cinta Catraca Caminhão de corda e lona É assim, ó Agora, ó o trampo que eu tenho aqui, ó Enquanto eles vão descarregando a carga ali, ó Eu já vou arrumando minhas cintas Arrumando corda Deixando tudo organizado aqui, ó Tem duas lonas pra dobrar Você tá doido? É muito trampo Voltando aqui Já descarreguei ali no Amaral Fui até Passofundo E depois fui pra Amaral Descarreguei lá E essa noite Quem acelerou foi eu, hein? Tá doido? Por motivos óbvios Que eu não posso falar Mas eu tive que descarregar lá primeiro Fazer aquela carguinha aqui, qualificada E agora tô voltando aqui Posto fiscal lá O cara me parou de noite Queria embaçar comigo Chegou a abrir a lona Três horas da manhã E o cara olhando a lona Ô meu amigo, aí Sei lá Aqui ele desconfiou Não sei se a minha carinha é de marginal Sei que abriu até o fundo da lona Pra ver se tinha alguma coisa errada Nunca vi disso Aqui no Rio Grande Paguinha é doido aqui Foi no posto fiscal aqui de Barracão O cara é enjoadinho, hein, macho? Cê tá doido É isso aí, rapaziada Voltando do Rio Grande Esse é o rio que divide Rio Grande Santa Catarina, ó A ponta top O que eu passei aqui era umas duas da manhã Nem vi nada Não vi nada disso aqui Só vi o breu Mas é aqui Tamo aí Vamos pra comunidade Aqui é a comunidade de Santa Lúcia É nada que eu já morei nessas bandas E já meti gol nesse campo Ah Aqui é Robinho, hein Que mata no peito E é golaço, mano Cê é doido Já joguei bola aqui, hein Jogava na comunidade de São Roque Vai vendo Bons tempos Quem vai pro rali dos sertões agora aqui é eu, hein Ó lá, ó Vindo aqui passear nos parentes Descarreguei aqui perto de Santa Catarina Ó aqui Filar boia Filar pozo No 0800 Dá uma relaxada Vai ser só o ouro, hein Ó Eu não quero nem saber quem arrancou o dedo do Lula Quem vai pescar agora aqui é eu Aí, já se lascamos todos, né, Rodrigo? Só quem vai fazer, ó Nós vai pescar, ó Ó, macho Nós vai pescar Agora vocês vão assistir o programa de pesca e companhia no... No rio dos porco Rio dos porco? Isso aí É o famoso rio São Francisco Tá boinho Aê, Rodrigo já pegou um Rodrigo é ninja, hein, Rodrigo Aí tem até o dom Mas pega tanto que pega até caranguejo, ó Ó lá, ó Pega caranguejo Já tem uns peixinhos ali Uns bagrinhos Ó lá, o riozinho qualificado Pega um aí agora, Rodrigo Só pra mostrar esse espião aí Quem pesca é o Rodrigo Aí, ó A pesca esportiva deu boa Só que deu pouco peixe, ó Como deu pouco Nós vamos soltar, né, Rodrigo? Já que deu pouco, ó Vamos ver quantos deu Vamos soltar aqui dele já Acho que se não matar ele assim, né Se ele não boiou, que não morreu, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Ó, mais um Dois Era pra soltar ou não? Sim Os caras não eram doidos Depois que soltou os dois, vai Para agora que vai o resto Vamos soltar, pô Nós é consciente Na verdade é assim Nós viu que só tinha cinco peixes na água E cinco a gente pegou Vamos soltar pra ele se criar Dá um mergulho Mais um Vamos jogar esse pra cá É, já sai nadando Isso mesmo Mais um aqui Já era Os cinco que tinha nós pegou Daí acabou tudo Então é melhor a gente devolver eles Pra ele se criar mais, né, Rodrigo? Já era E vida boa Vida boa Vida boa Plena sexta-feira E pescar Vida boa, né, tia? Vida boa, né, tia? Ah, vida boa Pescar é Pescar é o que liga, né? Ó No meio desse mato aí Tem um rio aí Vamos ver se nós caçamos ele É, deixamos lá as panelas no fogão de lenha Viu só? Quando cozinha a carne no fogão de lenha Vamos pegar o peixe e esquentar a água Fazer a polenta Ah, vi Maria Peixe com polenta Aí eu dou valor, hein? Trápio de hoje